Dale amigos, preparados para essa reta final do Moda História do Naruto Storm 4, a gente está literalmente na reta final aqui, seguindo para o final do jogo realmente as últimas lutas contra chefes muito boas, que tem bastante aqui no final do jogo na verdade, aqui a maior concentração de luta contra chefes, hoje a gente tem umas lutas insanas contra o Madara, então sem mais enrolações, bora lá que agora que o bagulho fica louco, moleque, que é quando o Naruto chega aqui cara, mais forte do que nunca, com o poder do sábio dos seis caminhos, e o Sasuke também, muito mais forte, com o seu novíssimo Hinegan, mano. E, mano, vamos ver o quanto eles ficaram mais fortes aqui, né, mano, dá uma lutinha contra o Madara aqui, velho, porque nesse vídeo a gente vai dar porrada no Madara, mano, vai ser isso. Bora lá, pare de fugir, amigo, pare de fugir. Nossa Senhora, mano, estou sem substituição, Sasuke, me ajuda aí, na moral. Nossa, o Shidori do Sasuke, mano, a velocidade que vai. Deixa eu derrubar ali o homem, beleza, derrubei, e mano, olha que da hora esse Shidori do Sasuke. Se você segura, ele teleporta, mano, eu demorei muito para descobrir isso, tá ligado? Tipo, se você não segura, ele vai normalzinho, tá ligado? E se você segura, ele teleporta no cara, acho muito da hora isso. Qualquer skill que o cara teleporta, eu já acho muito louco, mano. Na moral, deixa eu usar isso daqui. Meu Deus, eu devia ter pulado corda, droga. Peraí, 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 pula cordinha. Uh, ah, não dá, mano. Na real, acho que eu tenho que dar double jump. Madara, chega mais aqui. Ele nem vai estar esperando. Ah, meu Deus, mano, ele teleportou, que muito louco, ok. Meu Deus do céu, vou ter que pular corda de novo, vou ter que pular corda de novo. Uh, uh, ah, dá, mano, tô falando, tô falando. Ó, ó, ah, amigo, pelo amor de Deus, eu era profissional em pular corda na minha escola, mano. Você não, 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 vai me surpreender aqui não, mano. Tome, 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 combado, 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 combado. Ai, meu Deus do céu, tem, já vim aqui, tem, 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 ok. Meu Deus do céu, agora não vai ser uma cordinha simples, não, mano. Vai ser um bagulhão aqui. Ai, ok. E, mano, acabando isso daí, você já tá ligado, né? Será que já vai dar? Nossa senhora, mano, o cara mal chegou ali no chão, já acertei o bagulho nele. Já vou tacar o bagulhinho do Naruto. Uh, errei, infelizmente. E agora ele vai tacar de novo esse bagulho. Ah, ele já sabe o que ele vai tomar, né, mano? Ele já sabe o que ele vai tomar na boquinha, né, mano? Ele já sabe o que ele vai tomar na boquita, né, mano? Ai, ele teleportou. Triste, triste, triste. Mas, eu não tô nem aí, amigão. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Ah, vai acertar, vai acertar, com toda certeza. Oh, quase. Deixa eu tacar o narutinho. Mano, será que eu consigo? Será que eu consigo? Será que eu consigo? Eu vou passar reto. Nossa, podia ter acertado. Ai, mano, acertou. Acho que só porque era o Quick Time Event, mano. Que isso? Meu Deus, mas só bora então, mano. Ah, quando eles vão fazer um sanduichinho de Madara, mano, só bora. Mas... Mano, essa parte é muito parecida com a do anime, velho. Muito, muito, muito mesmo. O Madara, ele é aí, ó, mano, exprimido com um Kazen e um Shidori, mano. Mas ele foge, né, mano? Ele simplesmente foge. Ele viu que ele não aguenta os dois, não, mano. E o Madara, ele vai correr atrás do seu Hinegan, mano. Do seu segundo Hinegan. Ele pega o olho do Kakashi pra poder usar o Kamui e correr atrás do Obito, mano. Que tá lá dentro. E também tá com outro Hinegan que ele quer, mano. E pra você ver como o Naruto tá pica agora, mano. Ele só chega lá, mano, e bota a mão ali no olho esquerdo do Kakashi e restaura o olho dele. Simplesmente. O bicho tá pouco brabo, né, mano? Mas, infelizmente, diante de tudo disso, o Madara volta, mano. E sim, com seus dois Hinegans agora. E ele já inaugura os seus dois Hinegans aí, mano? Com vários Shibaku Tensei, moleque. Meu Deus do céu, mano. E o Saskezinho ativa o seu Susanoo pra lutar contra, né, mano? Mas o Madara também tem o dele, moleque. Ele ativa o seu Susanoo perfeito. E agora vai ser uma missãozinha muito da hora que a gente tem aí no Storm 4, mano. Uma lutinha de Susanoo. Bom, essa missão eu já fiz em um vídeo aqui, mano. Eu nem lembro como eu fiz ela, mas eu peguei Rank S. Então acho que vai ser bem fácil aqui pra mim. Na verdade, eu não lembro mais como eu jogo ela, não. Eu tava muito profissional na época ali, mas agora eu não lembro mais direito. Eu não sei nem... Ah, eu sei ir pra cima, na real. A gente tem que dar o Shidori Day e a gente vai combando. Mano, na moral, pra pegar Rank S, isso aqui eu fiz uma missão tantas vezes. Mas a missão em si não é difícil, tudo bem. Quando você jogou 50 vezes, aí ela se torna meio fácil. Você já entende tudo que o Madara vai fazer e tudo que você tem que fazer na missão. Mas ela não é tão difícil, não. É difícil eu pegar S, mano, eu vou admitir. Nossa, mano. Pior que eu já tô com metade da vida aqui, velho. Eu não sei como que eu peguei Rank S nessa missão, não, mano. Mas tem um vídeo aí, velho. Eu literalmente fiz essa missão sem tomar dano, se eu não me engano. Foi sem tomar dano pra pegar Rank S. Foi muito louco, cara. Agora eu não sei como que eu fiz, mano. De verdade mesmo. É muita coisa na tela, mano. Sei lá o que, nessa senhora. Mas é uma missão bem legal. É uma missão bem legal e bem marcante aqui do jogo. E agora que a gente tem um pro inferno aqui, moleque. Pelo amor de Deus. Nossa, esquiva. E já taca aqui, ó. Feio. Mas eu acho que eu consigo ir pra cima dele. Será que vai dar? Deu, mano. Ficou moscando ali. Eita, nóis. Mas deu uma bugadinha. Essa luta é meio bugada, vou admitir um pouquinho. Tipo, sei lá. Eu acertei o bagulho ali, mas... Não sei. O Madara ficou travado ali. Será que consigo ir? Consigo, mano. Quando ele tá com esse bagulho aí dá pra ir pra frente, ok? Vamos lá. Nossa, mas o carinha acabou com os meus prazeres ali. Mano, eu vou tentar dar um bagulho muito rápido. Ai, deu bom. E dá pra dar uns ataquezinhos. Vai tirar a última barra dele. E vai ter... A última não, né? A penúltima. E agora vai ter a última barra dele, mano. E agora que ele tá com um monte de chibá que tem ceia o cacete inteiro, mano. Bora ver. Ai, não. Tomei na boquinha. Será que vai dar? Não vai. Mano, essa parte é uma desgraça, cara. Eu sempre perdi o S por causa dessa parte aqui, mano. Porque ele taca muita coisa, mano. Você tem que esperar ele tacar o jutsuzinho que você consegue dar o dash, mano. Só que ele nunca taca isso, velho. É muito difícil esquivar também. Nossa senhora, velho. A gente tem que ficar assim, ó, mano. Contra ele. Tem que ficar nessa. Pá, pá, pá. E agora vai, ó. Quando ele tacar esse bagulho aí dá pra ir. Eu acho que ele morre agora. Será? Morreu, moleque? Tomei. Rank B, mano. Mas eu já tirei Rank S. Vai tirar. Ah, que bom, mano. E a gente tem mais uma lutinha contra o Madarinha, mano. Meu Deus. E se eu não me engano, essa luta tem bastante Quick Time Event, mano. Se eu não me engano, tem muito Quick Time Event. Só bora. Essa aqui é a definitiva, mano, deles. Na moral. É a luta definitiva contra o Madarinha. Eu já vou vir aqui com o Sasquinha. Eu já vou de teleporte. Tem, mano. Adoro esse jutsu, na moral. Não tem como, não. Aí ele vai aparecer ali, ó. Já faço isso daqui. Ai, ai. Será que vai dar? Ai, ele tá com o agarrão primeiro que eu. Ai, tomei. Ok, deixa eu tacar isso daqui. Tome na boca. E agora ele vai levantar e já vai levantar como? Vocês já estão ligados, né? Ai, meu Deus do céu. Não deu muito certo. Que isso, mano. Olha o cara, velho. Nossa, ele tá me dando muito dano, na verdade, mano. Calma aí. Deixa eu dar dano também? Posso dar dano também? Acho que eu posso, né? O Sasquinha pode, né, moleque? Tome. Seja fincado aí, mano. Quantos do Sasquinha já não usou, mano? Esse jutsu aí dele, mano. Quantos personagens aqui do jogo? Pelo amor de Deus. Todas as lutas eu uso isso. E, nossa, muito da hora o Hineganzão dele ali agora. Antes tinha o Manguico Sharingana, mano. Enfim, tiramos toda a vida dele com isso. E agora o bicho vai ficar pito, velho. Meu Deus do céu. Tá com o Chibakotensei ali. Nossa Senhora, mano. Nossa Senhora, ele vai unindo tudo, mano. O atacante do Chibakotensei tem que ser gigantesco. Nossa. Nossa Senhora, ele vai unindo tudo, mano. Nossa Senhora, ele vai unindo tudo. Mano, o que é que eles vão fazer nessa situação, mano? Ai, pra baixo. Enfim, encou ali. E agora? Bijudama. Meu Deus do céu, mano. Que isso? Bijudama com uma terraça, mano. Nossa Senhora. Ah, não, velho. Meu Deus. Que isso, cara? Ai, ai, ai. Tem que gerar o analógico. Não tô preparado. Ok. Mano. Meu Deus. Nossa, vai rasgar o bagulho, mano. Vai furar o bagulho. Não, tá voltando. Meu Deus, velho. Que lindo, mano. Nossa, mano. O Madara todo destruído agora. Mas agora ele vai proceder em ativar o Tsukuyomi, mano. Realizar o sonho dele. Ele já viu que a situação tá difícil, né, mano? E a única coisa que ele quer fazer agora é isso. Nossa, daí eles se protegem ali do negócio, né, mano? Mas já foi ativado pros outros. Nossa, mano. Foi ativado, cara. Ai, aparece eles com o Rinneganzinho, né, mano? Cara, mas analisando esse plano do Madara, faz um pouco de sentido. Não parece a coisa mais do mal do mundo, né, mano? O que vocês acham sobre isso? Eu não sei. Quando eu vi pela primeira vez, assim, como era o plano dele. Que é basicamente criar um mundo dos sonhos. Deixar todo mundo sonhando, tá ligado? Aí. E, tipo, todo mundo que estiver sonhando vai ter um sonho muito bom, tá ligado? Vai viver um mundo dos sonhos onde tudo é perfeito. E não parece uma coisa, tipo, nossa, muito do mal. Eu não sei, mano. Eu não sei. Talvez eu tenha que ler mais sobre, ver mais sobre, no caso, né? Mas não parece a pior coisa do mundo, não, mano. Eu toparia um Tsukuyomi aí, mano. Na moral, quem quiser aí, mano, eu financia. Enfim, mas depois que o Tsukuyomi é ativado, rola provavelmente o maior plot twist de Naruto. Que, quando eu joguei esse jogo, eu fiquei... Oi? Como assim? O Madara conseguiu fazer tudo que ele queria. Ativou o Tsukuyomi. Era o desejo dele. E ele diz ali, transformou o inferno em um paraíso. E é nesse momento que sim. O Zetsu Negro simplesmente trai o Madara. E o Zetsu Negro, mano, simplesmente fala aí que ele nunca teve nem aí pro Madara. E ele só liga pros desejos dela, da Kaguya. E rola um plot twist supremo, mano. Onde o Zetsu Negro só tava esperando esse específico momento. Que o Madara ativasse o Tsukuyomi, usando todo o poder que ele tinha. Pro Zetsu Negro finalmente, com isso, trazer ela, mano. A Kaguya, mano. A mãe do sábio dos seis caminhos. De volta. E a luta contra ela, a gente vai ver no próximo vídeo. E sim, mano. Com essa lutinha aqui, estamos ainda mais pertos agora do final. E talvez falte um, no máximo, dois vídeos pra essa seriezinha de Naruto Storm 4 chegar ao fim. Esse jogo muito bom, cara. Onde a gente pegou só as melhores lutinhas contra chefes e tudo mais. Pra você ver o quão longo tá sério, quer dizer que tem muita luta boa, mano. Na moral, pelo amor de Deus. Tem muita coisa boa mesmo. E a lutinha contra a Kaguya fica pro próximo vídeo amanhã. É nóis, mano. Muito obrigado a você que tá acompanhando essa seriezinha aqui. Tamo junto. Até a próxima. Falou. Até amanhã. Se cuida aí. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau, mano. Falou. Tchau, tchau, tchau.